Descendentes Livro 3 Revolta da Ilha dos Perdidos Capítulo 4 As Boas Meninas Na manhã seguinte, Evie acordou cedo para se preparar para a aula. De volta a Dragon Hall, os professores esperavam que seus alunos se atrasassem e os repreendiam se chegassem cedo. O madrugador pega o verme, mas o tardio rouba o verme, era uma das peças de sabedoria frequentemente repetidas da escola. Mas Evie estava em Auradon agora, e levantar-se com o sol lhe convinha. Ela temia que seu cabelo não se recuperasse do frizz quando os talismãs fossem destruídos, mas era sua juba azul exuberante habitual depois de lavar e secar naquela manhã. Evie vestiu as luvas sem dedos favoritas, as botas de salto alto e olhou com um sorriso carinhoso para onde Mal ainda estava dormindo, seus cabelos roxos aparecendo debaixo de um travesseiro que ela sempre colocava no rosto para manter a luz fora. Com um suspiro satisfeito, Evie alisou o edredom em sua cama para garantir que estava perfeito, admirando sua máquina de costura brilhando ao sol ao lado de sua mesa. Ela ajeitou a prateleira de roupas cheia de vestidos para os clientes e prendeu uma foto do vestido amarelo da rainha Belle no quadro de alfinetes, repleto de fotos de várias princesas. O lado de Mal estava um pouco mais confuso em comparação, com cadernos e tintas jogadas ao redor do tapete e um pouco de grafite na cabeceira da cama para fazer com que se sentisse em casa. Evie saiu da sala, tomando cuidado para não acordar mal, pegou o café da manhã e uma xícara de café alegre dos trabalhadores felizes da cafeteria, uma melhoria do café com leite preto como sua alma servido pelos duendes na ilha. Depois, ela foi para a primeira aula, habilidades para a vida sem magia. Ela salvou mal um acento ao lado do dela, que permaneceu vazio, mesmo quando a campainha tocou e a aula começou. A boa fada Merriviarteira estava escrevendo alguns números no quadro quando, de repente, o relógio na parede voou de volta para o topo da hora e um vento inesperado soprou através da sala, mandando todo mundo de volta para onde estavam quinze minutos atrás. Evie piscou, e o acento ao lado dela foi subitamente ocupado. Mal estava sentado lá com um olhar inocente no rosto, no momento em que a campainha tocava, bem na hora da aula. Mal, disse Evie em tom de repreensão. O quê? Mal respondeu, enquanto ela segurava um tomo marrom bem gasto gravado com um dragão dourado na capa. Você está usando seu livro de feitiços novamente, não está? Ela disse acusadoramente. Um, parece que o feitiço de mudança de tempo precisa de algum trabalho, murmurou Mal, enquanto Evie espiava por cima do ombro de Mal para vê-la escrever aqueles com sangue de vilão parecem estar imunes na margem da página. Evie balançou a cabeça. O tempo está mudando? Mal parecia envergonhado. Ele só volta no tempo até o topo da hora e somente se tiver menos de quinze minutos. Mais do que isso e nada acontece, como descobri no outro dia, quando me atrasei e consegui detenção, disse ela em tom ofendido. A detenção em Auradon Prep não era para ser um castigo real, como era no Dragon Hall, mas Evie sabia que para Mal, uma hora assando bolos com o professor Meriviarter era tão ruim quanto parecia. Confiar na magia pode ser um hábito perigoso, Evie sussurrou, enquanto Morrison começou a dar palestras sobre pontos que seriam abordados nos exames na próxima semana. É o que a fada madrinha diz. Se você resolver todos os seus problemas com mágica, nunca aprenderemos como resolver problemas por conta própria. Mas não é para isso que serve a magia? Mal sussurrou de volta. Resolver problemas? Não foi isso que a fada madrinha fez quando enviou Cinderela ao baile em um vestido fabuloso? Ou quando Besta passou de um monstro para um belo príncipe? Ou quando Aladdin subiu em um tapete mágico e mostrou a Jasmine um mundo totalmente novo? Ou até ontem, quando a fada madrinha destruiu os talismãs? Não, disse Evie, parecendo ainda mais convencida do que nunca. Não quero dar palestras, mas não é para isso que serve a mágica. A magia é uma expressão da capacidade ilimitada de mistérios e maravilhas do mundo. A bondade de Cinderela trouxe a fada madrinha para ela, e o amor de Belle por Besta o transformou, e enquanto Aladdin era capaz de encantar Jasmine com o tapete mágico, lembra quando Genie o transformou no príncipe Ali e ele quase perdeu tudo? Uma dependência da magia pode ser uma fraqueza. Não é para pular uma marca atrasada. Os talismãs eram um caso especial. Mal mastigou o lápis. Ok. Evie colocou a mão no braço de Mal, estou apenas tentando ajudar. Vou tentar da próxima vez, Evie, prometo. Amanhã, disse Mal, colocando a mão em cima da de Evie e apertando-a. Evie a sentiu, satisfeita. Eles voltaram sua atenção para a aula. O exame de habilidades para a vida os testaria da maneira correta de equilibrar um talão de cheque sem recorrer à aritmancia, ou pior ainda, a uma calculadora. Meivi Arter estava na lousa em frente a uma coluna de números complicados. Agora preste atenção, porque isso é importante. Uma razão equilibrada significa que o número deste lado é igual ao número aqui. O teste terá uma lista de créditos e débitos para você equilibrar, o que é um talão de cheques. Evie sussurrou. Um livro cheio de marcas de seleção? Brincou mal. Na ilha, todas as transações foram feitas no comércio ou através dos goblins, que mantinham registros meticulosos. Eles riram baixinho juntos, e Evie estava feliz que ambos estavam igualmente ignorantes sobre a vida normal de Auradon. Temos que melhorar nisso, disse Evie com determinação, copiando os números do quadro negro. Talvez seja tarde demais para nós. Afinal, somos as meninas da ilha, disse Mal, pensativo. Mas nosso futuro está em Auradon, disse Evie. Verdade. Mas ainda sei de onde viemos, disse Mal. Eu também, disse Evie, enquanto fazia os cálculos e equilibrava perfeitamente os livros. Mas agora estou mais interessado em para onde estamos indo. Ela deu à amiga um sorriso tranquilizador, que mal retornou. Sim, você está certo. Você é mais Ayulite, disse Mal. Ayulite. Brincou Evie. Isso é algum tipo de refrigerante? Mal riu e os dois terminaram suas folhas de estudo. No final da aula, eles saíram juntos, encontrando o namorado de Evie, Doug, no corredor. Existem minhas garotas favoritas, disse ele, passando um braço em volta das duas. Mal levantou uma sobrancelha. Aham, quero dizer, minha garota favorita, disse ele, cuidadosamente retirando o braço do ombro de Mal e apertando o braço ao redor de Evie. Ela está apenas brincando, disse Evie com um sorriso carinhoso para Doug, inclinando-se para o abraço dele. Estou. Mal lhe disse maliciosamente. Ei, seja gentil com Doug, disse Evie. Estou, disse Mal, ofendido. Quando eu não sou legal com Doug. Ela se virou para ele. Você se saiu muito bem durante a apresentação da banda no jogo dos torneios outro dia, disse ela docemente. Acho que Evie gostou muito do seu solo de jazz. Obrigado, Mal, disse ele, abraçando Evie a Deus. De qualquer jeito, tenho que ir indo, disse Mal, abraçando Evie. Esqueci que tenho que encontrar bem na abertura da biblioteca real. Eu estou bem? Mal vestia uma camiseta roxa e calça de couro, não exatamente um material grandioso para o público, mas Evie sabia que não tinha tempo para trocar de roupa. Você está linda. Ela disse, e essa era a verdade. Mal sempre parecia ótima, mesmo quando ela usava um vestido punk pré-adolescente para um evento real. Mal sorriu esperançoso. Me deseje sorte. Sorte. Você vai se sair bem, disse Evie. Sorte. Gritou Doug. Eles viram Mal se afastar. Doug olhou com carinho para Evie. Falando de sorte. Como eu tive tanta sorte? Como assim? Ela perguntou. Um, o nerd da banda no lado curto ganha a mão da princesa da ilha, ele disse levemente. O que importa para mim é que você é um príncipe no coração, disse Evie. Você realmente acha que eu sou uma princesa? Sua mãe é rainha do mal, certo? Isso faz de você uma princesa. Obrigado, Doug, disse Evie, corando. Acho que achei que não contava em Auradon. Ninguém nunca se lembra de que eu sou uma princesa. Ela percebeu que nunca foi convidada para nenhuma das funções da realeza. Ela foi negligenciada para o chá da princesa no outro dia e, embora Evie nunca dissesse uma palavra, ela tinha uma boa fé na realeza. Raízes, como Doug apontou. Eu lembro, disse Doug. Como eu posso esquecer? Você é o mais justo do país. Evie sentiu uma faísca até os dedos dos pés. Ok, pare, agora você está me fazendo corar, disse ela. E atrasado para minha próxima aula. Eles se despediram e Evie correu para a bondade avançada, quando ouviu alguém chamar seu nome. Ela se virou e viu Arabela mexendo nervosamente com a ponta da camisa. Evie, preciso de ajuda, disse ela. Com o cabelo desarrumado e desgrenhado e os olhos avermelhados, ela estava muito longe da Arabela de ontem, que as mostrava orgulhosamente em Cézid. Certo. E aí? Você precisa de outro vestido? Perguntou Evie. Mas algo no rosto da pequena sereia dizia a ela que esse problema em particular não seria tão facilmente resolvido por um vestido com um corpete de renda e uma saia de couro. Gostou do conteúdo? Deixe seu like para apoiar o canal. Deixe seu like para apoiar o canal.